Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio 6, Santa Cruz 2 no Campeonato Gaúcho que acaba de acontecer com pouco mais de 19 mil pessoas na arena. Um jogo que eu tenho colocado no título, Gustavinho comprovando, o Pavon aterrorizando, eu até usei arrasando, mas ele aterrorizou e o Grêmio goleou e um jogo que começou preocupante. Vamos lá, intervalo de jogo que estava todo mundo roendo os dedos, mas terminou com alívio, que é um indicativo de dias melhores e principalmente para o Renato saber o seguinte, olha, para o Grenal, é este o caminho que tu precisa seguir a partir de agora. Já tirou detalhes? Antes preciso te dizer que esse vídeo é para KTO, né? Poxa, para brincar, para se divertir, vai na KTO. É óbvio que eu errei o palpite, para variar, né? Eu tinha colocado que seria a goleada gremista, errei. Achei que seria uma vitória por três ou mais gols de 3 a 0, 4 a 0, coisa do tipo. Ratei, é óbvio que tu tem que apostar na KTO para o Grêmio tomar gol, JB. O Grêmio sempre vai tomar gol e eu ratei nessa. Mas se tu quiser brincar, te divertir, sabendo que assim como eu, tu vai errar, acertar, vai brincar, é isso que serve, é para isso que serve. Vai em KTO.com agora e na hora que tu for entrar lá, vai pedir para fazer um registro, tu faz, coloca teus dados, é seguro, tudo bem direitinho, tal, tal, tal. Tem uma hora lá que vai te pedir um código promocional e tu vai colocar o JB Filho, que é o meu código e esse código vai te dar uma bonificação. É um mimo, um presentinho. Tu mal começou e já tem um bônus para tu começar com a brincadeira por lá na KTO, beleza? Gente, vamos lá. Vitória por 6 a 2. Quem olha diz assim, tá, goleou, beleza, tranquilo. Nada. O Grêmio até abre 2 a 0 e eu vou explicar o porquê. Mas sofre um empate no primeiro tempo e o Renato fica pistola, troca 3 caras no intervalo e aí só depois do intervalo que esse segundo destaque foi o Pavão, arrasta todo mundo consigo e beleza, por isso termina o Alívio. Mas eu não posso deixar aqui, deixar de registrar logo no começo aquela história, gauchão, a gente tem que ter desconto para cima ou para baixo, às vezes a motivação não é tão alta, às vezes tu golei e não é isso tudo, tem que ter pés no chão e tudo mais. Mas vamos lá, o Grêmio precisa tentar ter lições dessa pré-temporada, que para mim é considerada assim no Campeonato Gaúcho. Bom, o primeiro tempo foi de um jogador. O Grêmio no primeiro tempo teve um jogador. Aí a zaga foi Jérômeo e Kahneman e o Grêmio teve um jogador. O gol teve o Marquezinha, a gente vai falar sobre ele, e o Grêmio teve um jogador. Só o Gustavo Nunes. Apenas ele. Foi ele que faz um gol, é verdade que num rebote de uma bola que o JP Galvão chuta, rebota para ele, ele de primeira toca para a rede. E é ele que depois vai lá e entrega o gol para o Cristal. Ah, é verdade, o Cristal faz um gol bonito, ele faz todo um gesto técnico meio malabarístico e tal, mas, gente, só o Gustavinho jogou. O Grêmio só teve o Gustavinho. E é penalizado porque estava 2x0, todo mundo imaginou assim, beleza, agora vai ser uma vitória tranquila. Eu fui lá na KTO, meti vitória com três gols ou mais sem tomar gol, me ferrei. E aí o que acontece? O Grêmio, além de parar de jogar, tem um ponto importante aqui. A televisão flagra o Yarley chamando o jogador para ser trocado e ele faz assim para ele, ele faz nitidamente para o cara dizendo assim, olha só, tem um buraco na defesa do Grêmio. Os quatro defensores estão em linha e aí tem aqui os dois volantes, os dois pontas não estão voltando, tem um buraco aqui. Esse é o famoso entre linhas, quando a gente gosta, esses técnicos mais que gostam, ah, o jogador que joga entre linhas. Entre as linhas dos defensores e as linhas do meio campo. E ele joga naquela zona ali, morta, vamos dizer assim. O Yarley coloca dois caras ali, o que acontece? O primeiro pega uma bola, vê que não tem ninguém, ninguém chega na marcação, ele plá, mete para a rede. Aliás, parênteses aqui nessa história, vamos lá, né? O Marquezinho vai ser titular da Libertadores, é óbvio, foi contratado para isso, mas dava para pegar aquela bola. Se fosse o Gabriel Grando que tivesse tomado aquele gol, era braço curto, não tinha reflexo, saiu atrasado e tudo mais, era uma bola defensável. Não era assim, ah, não é uma falha grotesca, mas é uma falha. Para mim é uma falha, a bola não foi tão forte assim e tal. Tem a falha maior que ninguém chegar, porque tinha um buraco e o cara foi levando, 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 tinha um buraco gigantesco na defesa. Mas é importante colocar aqui que dava para o Marquezinho ter pego aquela bola. Mas enfim, o grande tomou 1x0. E aí no segundo gol, velho, já nos acréscimos do primeiro tempo, é um gol que de novo não tem ninguém naquela zona, os caras pegam uma bola, o Jeromel sai para dar um bote, leva uma... Eu nunca tinha visto o Jeromel tomar uma caneta do jeito que ele tomou, mas saiu afoito, o Kahneman vai para o carrinho, não consegue chegar, o cara dá uma cavadinha, mete e faz o 2x2. E ali vai uma tensão para o intervalo. Vai uma tensão da gente olhar e dizer assim, só tem um jogador em campo, por motivação, por dedicação, até por qualidade, porque para alguns caras estava faltando, era de fato ter um jogo mais qualificado. Tipo, o Galdino não estava conseguindo se encontrar, o próprio Cristaldo, você vai dizer, ah, mas é bronca com o Cristaldo? Toda vez que eu falo sobre ele, vem alguém aqui e coloca assim, e é justo, a pessoa pode comentar, está tudo certo. É um diálogo sobre futebol em que eu falo aqui e vocês têm os comentários para comentar. Beleza, está tudo certo, tá? Eu só argumento que é o seguinte, não sou eu que estou tirando o Cristaldo, é o Renato que todo intervalo está tirando o Cristaldo, para botar o Bezosi, para botar o Natan Pescador e agora até para mudar todo o time. Porque o Renato vai lá, reculve de Assante de novo para zagueiro, bota o Duqueiroz, mete um jeito de jogar diferente, bota o Pavão e aí vem a grande diferença, tá? O Renato bota o André Henrique no ataque. O André Henrique de centroavante, não de lado de campo. O André Henrique é centroavante, é camisa 9. Para mim ele tem que jogar no máximo como a ele e o JP Galvão. Talvez se tu recuar o JP Galvão fica melhor. O Grêmio estava errando num ponto, né? Porque quando jogava JP Galvão e o André Henrique, o André Henrique saia da área e o JP Galvão ficava... Não, é o contrário. O JP tem que sair da área e o André Henrique ficar centralizado. Se é que vai jogar desse jeito. Mas os dois ali em linha tá melhor. E o Renato faz o seguinte. Bota o Duqueiroz, reculve de Assante, bota o Duqueiroz, fica do Duqueiroz e PP. Bota o Pavão de um lado, o Gustavinho de outro, os dois atacantes. E vamos provar o que vamos que dá. E aí, cara, tem essa modificação que muda completamente o jogo, tá? Esse cara fez toda a diferença. Eu tava muito propenso a votar no Gustavinho e ele de fato fez um jogo de afirmação na arena. Não foi só um lance esporádico. Porque antes é aquela história, ah, o cara entrou bem, um jogo, dois jogos, tá? Mas entrou, saiu do banco. Aí ele é titular lá em Erechim, é o melhor em campo, beleza? Opa, peraí, tem alguma coisa aqui com esse cara. Agora, de novo, com prova na arena, parece que tá surgindo mais um ponta de qualidade da fábrica de pontas do Grêmio. Mas tem um cara que é o Pavão. O Pavão entra e ele faz o gol dele, que o gol dele é o menor dos negócios, tá? O gol dele até, pra mim, o Pitol podia ter pego, a bola que sai quicando e tal. Mas é problema do Pitol, problema da imprensa de Santa Cruz do Sul, dos parceiros da Rádio Gazeta. Trabalhei muitos anos lá como correspondente, tenho grandes amigos lá e é uma baita rádio. E eles que vão avaliar os erros e defeitos do Santa Cruz. O que eu quero colocar aqui é, opa, vamos fazer o seu gol. Mas ele vai lá no fundo e dá uma assistência. E dá uma assistência pro JP Galvão dizendo, faz, meu filho, faz o gol. Depois ele vai lá no fundo, na esquerda, e toca uma bola e cruza ela pro André Henrique. E aí tem um lance que o Duqueiroz bate e que ele dá de letra pro Duqueiroz. Tem outro que ele tenta e passa no meio de dois jogadores e vem e tal, e ele faz um tenel. E aí tem outro, um outro lance na ponta direita também, que ele tá carregando a bola e tá quase que dizendo pro JP, o João Pedro lateral daí. Passa, meu filho, passa. Ou seja, ele veio, mas ele veio, ele arrastou todo mundo. Ele arrastou o Pepe. O segundo tempo do Pepe foi muito, mas muito bom. Tanto que é do Pepe o lançamento pro gol dele, o Pepe dá uma cavadinha na bola, o André Henrique, como centroavante, escora pra trás e ele bate. Ou seja, ele arrasta. Presta atenção, o JP Galvão passou, o JP Galvão não, o JP lateral, o João Pedro lateral passou. O Pepe começou a jogar bola, o Duqueiroz trocava passes com ele, o Duqueiroz entrou como um volante mais adiantado. Ele e o Pepe eram os articuladores do time do Grêmio. O Pepe mais no passe e o Duqueiroz dando aquele motorzinho. Eu adoro o jogador de meio campo que é motorzinho. Sou fanático por esses caras. Lá atrás, vamos lá, o Tinga era assim, o Bitelo era assim e agora o Duqueiroz tem tudo pra ser assim. E o Grêmio vai tentar fazer com o Duqueiroz esse cara que seja o motorzinho. Só que tudo isso só aconteceu pelo Pavon. O Pavon meteu fogo no jogo. E aí tu tem um Gustavinho, que continuou jogando bem, saiu na cara do goleiro, deu uma cavadinha, perdeu, já estava decidido o jogo, mas continuou jogando muito bem. Tu tem o Pavon, que entrou arrastando todo mundo. O Pepe sobe de produção por isso, o Duqueiroz dá uma movimentação, o cara já fica outro jogo. E aí tu tem assim, o JP Galvão vai lá e faz gol por quê? Porque ele está recebendo bola de qualidade. O André Henrique faz gol por quê? Porque ele está recebendo bola de qualidade. Porque o time melhorou. Então, está claro, teve o susto, teve o susto no primeiro tempo, mas tem o aprendizado. E o mínimo que eu espero é o seguinte, o Renato aprendeu. Agora, Pavon de um lado, Gustavinho de outro, estou falando imediato, para o Clássico Grenal. E o resto é o resto. Esses dois vão ter que jogar. Esses dois estão certos, estão garantidos. Depois vai vir Soteudo, vai vir Diego Costa, tem uma perspectiva muito boa. Mas é no mínimo um de cada lado e o resto o Renato que decida. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.